O Galaxy S20 FE está com os dias contados, porque em breve vem aí o Galaxy S22 FE. Meus queridos, é inegável que o S20 FE é o smartphone de maior sucesso da Samsung, pelo menos eu posso afirmar com certeza isso no mercado brasileiro. E não é à toa que foi o estrondoso, até hoje o smartphone lançado em 2020, até hoje dá o que falar, até hoje não tem nenhum aparelho que ofereça o mesmo custo-benefício que esse dispositivo tem. Então muita gente fala, já estou cansado do FE, não aguento mais falar tanto, ouvir tanto, falar desse tal, desse S20 FE, mas a realidade é essa. Não tem sucessor dele, pelo menos por enquanto, porque em breve a Samsung deve lançar o Galaxy S22 FE com várias novidades e pode de fato ser o fim do S20 FE. Ele pode estar com os dias contados aí, porque vem esse grande sucessor com muitas melhorias. A contar pelo novo chipset, a Samsung está trabalhando no Exxon 2300 e segundo essas especulações, deve chegar no S22 FE, trazendo aí mais performance para esse aparelho. O que fica aquela pulga atrás da orelha? Será que finalmente a Samsung com seus próprios chips melhorou a questão do aquecimento? Melhorou a questão do gerenciamento de bateria? Bem, isso eu só posso responder para vocês, se de fato esses rumores se concretizarem, a gente pegar em mãos esse S22 FE e testar na prática. A expectativa é grande, né? Afinal de contas, o S21 FE derrapou nessa parte de ser o sucessor do S20 FE no mercado brasileiro, justamente pelo chipset Exxon 2100, que não tem lá boa eficiência energética, tanto na questão de consumo de bateria. Entretanto, só resta a gente esperar para ver de fato essas melhorias que a Samsung promete trazer para esse novo chipset. Outra novidade será a câmera principal. Sai o sensor de 12 megapixels e segundo as especulações, entra um novo sensor de 108 megapixels. Não é tão novo assim porque já é o sensor que equipa o Galaxy A73. A73 é o ISOCELL HM6. Não é o mesmo do S22 Ultra, tá gente? Não, então não... Não pule da cadeira em festa. Vamos esperar na prática. O A73 e o S20 FE, eu postei aqui comparativo de foto e vídeo no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aí para conferir tudo de perto. É claro que se tratando de um aparelho mais novo, a gente deve ter mais melhorias em otimizações de software aí para fazer fotos e vídeos melhores. A gente pode ver que a Samsung pode colocar uma lente melhor, usar o mesmo sensor, mas colocar uma lente melhor para deixar aí fotos e vídeos ainda melhores para o Galaxy S22 FE. Então a expectativa é grande porque tem aí esse sensor que com certeza vai ter melhorias em relação ao modelo que está no A73 e a gente vai ver um chipset muito mais poderoso. Eu particularmente, Thaleson falando, preferia que a Samsung investisse num Snapdragon mais antigo do que um Exxon mais moderno porque historicamente time que está ganhando não se mexe. Então vamos ver se a Samsung nessa mexida aí para o novo S22 FE acertou ou errou, né? A gente sabe que no S21 FE errou. Concorda comigo? Eu acho que foi uma tremenda bola fora a Samsung não ter trazido o S21 FE com o Snapdragon no Brasil. Se trouxesse, ele já estaria aí pipocando, estrondando de sucesso no mercado brasileiro porque de fato seria o sucessor ideal para o S20 FE, mas derrapou aí no chipset. Afinal de contas, um Snapdragon 888 Plus já dá conta demais do recado em performance. Eu tenho aqui o Edge 30 Fusion que em performance não deve nada para ninguém. Super rápido, super fluido, roda qualquer título, roda qualquer jogo. Então eu, eu, sendo Samsung, colocaria no S22 FE um Snapdragon 888 Plus mesmo ele sendo mais antigo, mas que iria oferecer uma estabilidade historicamente melhor do que o Exxon's tem oferecido aos consumidores. Mas resta aí esperar, né gente? Vai que eu esteja errado e a Samsung traga aí para a gente um Exxon's 2300 excepcional com baixo consumo de energia, com melhor eficiência energética, aquecendo menos. Se trouxer, maravilha! Outra questão polêmica também é que o Galaxy S22 FE vem para matar o Galaxy A74. Vem para matar esse sucessor mais premium da linha A e a Samsung quer colocar nessa faixa de preço apenas um modelo da linha S aí mais de entrada e eu acho que essa decisão é absolutamente acertada. Eu acho que não faz sentido hoje no mercado você ter um A73 que custa mais caro do que um Galaxy S21 FE, por exemplo, até mesmo, e muito mais caro do que o Galaxy S20 FE. Eu acho que essa decisão a Samsung acertou demais. Então, para os fãs da linha A, é provável que vocês fiquem órfãos aí do sucessor do A73. E aí, tá ansioso para a chegada do Galaxy S22 FE? Ele deve ser lançado aí no início do ano que vem, que estava aí meio desacreditado. Alguns rumores já apontavam que a Samsung não iria ter um S22 FE. Só que agora voltou esse grande rumor para lançar um sucessor aí do S21 FE, que em outros países tem aí a versão com Snapdragon, faz muito sucesso. Mas aqui no Brasil a gente só teve o Exynos, que finalmente, né gente? Falando em S21 FE rapidão, finalmente a gente vê que o S21 FE tem baixado bastante de preço. Eu mandei promoção lá no nosso grupo de descontos no WhatsApp e Telegram. Se você não faz parte, o convite vai estar na descrição. Aí, com custo na casa de R$ 1.400. O custo final eu considero no Super Cashback, que rolou de 40%. Aí, olha, fica muito interessante mesmo, viu? O S21 FE nessa faixa de R$ 1.400. Top, top, top. Inclusive, eu peguei um para trazer vídeos atualizados aqui para o canal. Então, aguarda que em breve tem muitas novidades. Então é isso, meus queridos. Essas são as informações iniciais sobre o Galaxy S22 FE, que deverá ser lançado aí no começo de 2023. Curtiu? Deixa aí seu like no vídeo. Não se inscreveu? Se inscreve no canal. E você que tem o S20 FE, está ansioso para a chegada desse S22 FE? Comenta para mim também o que você está achando do S20 FE. Concorda comigo nos pontos que eu falei aqui? Achava melhor um Snapdragon mais antigo aí, um 888 Plus, do que um Exynos? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Deus abençoe sua vida. Eu sou o Thalisson Teixeira e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho